E aí, aqui seu youtuber quase preferido, Bruno Rataki. Hoje eu tô aqui pra contar uma história pra vocês. A história de um jogo chamado Blox Frits. Um jogo que é muito conhecido aqui no canal, e talvez você que não conhece esse jogo, tá assistindo aqui pra primeira vez. Relaxa, que eu vou explicar pra você. Basicamente, Blox Frits é um jogo de One Piece do Roblox que mudou a minha vida e de várias outras pessoas também. E se deve se perguntar como um jogo pode fazer tudo isso. E eu vou explicar pra você o porquê desse jogo é tão especial não só pra mim, como pra muitas pessoas. No dia 16 de 1 de 2019, o Blox Frits foi criado. E eu falo Blox Frits entre aspas, pois na época o nome do jogo ia se chamar Blox Piece. E isso foi uma coisa que mudou ao longo do tempo. E já já vou explicar pra vocês de porquê que isso aconteceu. Porque não só o nome do jogo mudou, como muita coisa também mudou ao longo do tempo. E ao longo do vídeo vocês vão vendo várias mudanças que foram ocorrendo no jogo. Desde a queda do jogo até o melhor momento dele. Mas agora estamos apenas no começo, então vamos focar aqui apenas no início de tudo. Pra começar, que o jogo em si seria bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Pois no dia 5 de maio, o Hipp Indra, um dos donos do jogo, foi no Twitter falar alguns fatos de engraçado sobre os Blox Piece. É que um deles é que o jogo deveria ter um sistema de status completamente diferente do que a gente conhece hoje. Um status mais possivelmente próximo ali do que a gente conhece em A1 Piece Game. Como dá pra ver nessa imagem aqui, o jogo seria baseado em status, tipo, você usa muito sua fruta, sua fruta vai ficar cada vez mais forte. Você leva muito soco, você toma menos dano. E assim seria baseado o jogo, basicamente. Enfim, nada disso foi pro jogo de verdade. Eu agradeço por isso, porque particularmente eu não gosto desse tipo de status, porque leva mais pra lá no simulator. E eu sou mais jogador hardcore, prefiro mais o RPG da coisa. Onde você tem que ter trabalho pra poder conquistar o seu status e distribuir certo os seus pontos. Mas enfim, agora sim, aí a gente pode falar sobre o primeiro update, ou também conhecido como a beta do jogo. Ainda era o primeiro update do Blox Fruit também foi conhecido como seu update beta. Onde só os jogadores beta poderam testar ele. Por mais que o nível máximo do jogo era 300, o jogo era bem maior do que você esperava. Contendo mais de 12 frutas no seu lançamento. Assim, 12 frutas. E não eram frutas aleatórias não, eram frutas até que bem amadas até hoje. Como a Buda, Quake, Light, Mago, a Yami, que é a fruta do Barba Negra, a Ice, a Mera e a Gomo, que é a fruta do Luffy do protagonista. Tudo isso já existia no primeiro update, a beta. Isso não era apenas pra fruta, também já existia a Yoro, a espada de Robux, até hoje a tão amada Dark Blade. E também a Saber, que por um tempo era uma das espadas mais amadas do jogo. E pro estilo de luta não era muito justo, apenas tinha o Black Lag fora o estilo de luta padrão do jogo, infelizmente. Mas isso iria mudar ao longo do tempo. Os atiradores desde essa época já não tinham muita vantagem, por isso já armazeram basicamente slings de flintlocks. O que desde sempre, atiradores nunca tiveram muita vantagem no Blox Piece. Mas enfim, esse foi só o primeiro update. Vamos agora pro segundo update. O segundo update, na verdade, foi o lançamento oficial do jogo. Nesse lançamento foram lançadas apenas duas frutas novas, a Sprink e a Fênix. Também foi lançado um novo estilo de luta no jogo nessa época, que até hoje é muito utilizado por players do primeiro mapa. Que é o Electric, que também é muito utilizado pra pegar o melhor estrutura do jogo, Electric Clown. Além disso, o nível máximo aumentou pra 500 de adicionar ali do Vulcão. E também junto com isso tudo adicionaram um NPC, que pra mim até hoje é o NPC mais inútil do Blox Fruits. O removedor de frutas. Sério mesmo, eu não entendo até hoje porque alguém usaria isso. Bem, se eu fosse falar todo de update do jogo aqui, ia ser bem chato. Até porque o jogo tem mais de 17 updates. Então, eu vou resumir agora alguns updates meio desnecessários aqui pra gente. Update 3. Novo nível máximo a 650, adicionaram duas novas frutas. A String e a Rumble, a fruta do Flamingo e a fruta do Raio. Três novas ilhas, sendo elas Fishamen, Skypiea 3 e a Ilha do Coliseu. Adicionaram também o Haki do Observação, ou a evolução de Haki do Armamento. E também o Diablo Jumble do Black Lag. Update 3.5. O primeiro update dividido também só foi adicionado a Barba Branca de Boss Rage, que era possível agora. Basicamente era isso, foi o primeiro Boss Rage do jogo. No update 4, adicionaram a Yuro V2 e também a nova fruta Suna, a fruta da areia. E por curiosidade, a fruta da areia toma duas vezes mais dano pra água do que qualquer outra fruta do jogo. No update 5, adicionaram o estilo de luta Fishamen Karate. Adicionaram Water 7, que é a última ilha do primeiro mapa. Nível máximo 750 e a fruta da gravidade. E chegamos ao sexto update, também conhecido como Update do PVP. Essa atualização é conhecida por esse nome, porque nessa atualização no update 6, foi adicionado um sistema de Bounty, onde começou a existir os Bounty Hunters, onde os players poderiam começar a caçar uns ou outros pra poder conseguir um tipo de recompensa e ficar mais famosos nos servidores. Pois quanto mais Bounty você tinha, mais alto no tab do jogo você era. E quanto mais Bounty você tinha, mais perigoso você também era. Muitos players começaram a se interessar por isso e começaram a caçar Bounty por causa disso. Além disso, foi criado um sistema de Crew, onde você poderia criar sua própria Crew dentro do jogo, que seria meio que a sua tripulação. E com isso, vocês foram amigos e poderiam enfrentar outros players pra poder subir o Bounty da sua tripulação. O Bounty máximo que um player poderia ter matando apenas boss era 50 mil. E pra chegar no 1 milhão de Bounty, você precisava matar outros players. O Update 7 do Blox Fritz foi um dos piores de update até hoje do jogo. Praticamente a única coisa nova do jogo era a fruta da pata. E foi bem nessa época que tudo começou pra mim. Dois anos atrás, no dia 24 de setembro de 2019, bem no mesmo ano que o Blox Fritz lançou, sim, o jogo atualizou 7 vezes em um ano, Eu soltei meu primeiro vídeo de Blox PC aqui no meu canal. Nesse vídeo eu mostrava como pegar a capa do Barba Branca no jogo, que não é um item muito raro, também não é um item muito forte. Meu canal na época era minúsculo, contendo apenas 9 mil inscritos. Eu nunca tinha jogado Roblox e muito menos entendia de One Piece. Mas quando eu comecei a jogar Blox Piece, eu me senti feliz. Eu gostei do jogo, eu quis realmente começar a jogar ele. E comecei a jogar cada vez mais e mais Roblox por causa dele. Ao longo do tempo, eu estava vendo o anime One Piece, estava vendo vídeos sobre One Piece, escutando raps de One Piece, e estava toda hora querendo saber mais demais sobre One Piece. Tudo isso por causa do Blox Fritz. Quando eu fui me deparar, meu canal praticamente era só de One Piece. Até um amigo meu me dá um toque e falou, Amigão, É errado, vocês nem que dão a diversificada a mais. E eu respondi que sim, eu tinha mesmo. Foi aquela época que eu comecei a gravar vários outros jogos sem ser de One Piece. Hoje em dia não mudou muita coisa, a gente voltou pro One Piece, mas é porque eu realmente tô gostando muito de fazer os vídeos que eu faço no Blox Fritz, acho bem interessante. Mas tanto faz, o importante é, esse vídeo de Blox Fritz estourou o meu canal na época. Eu já faço vídeos no YouTube há mais ou menos 7 anos, e só 3 anos de atrás eu fui estourar de verdade no YouTube. E tudo graças ao jogo, que eu realmente não esperava por aquilo. Eu era uma pessoa leiga no Roblox, leiga em One Piece, gravando uma coisa que eu não sabia. E como eu disse várias vezes aqui no canal, naquele vídeo eu estava sem voz. Então tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Mano, esse aqui é um jogo de One Piece no Roblox muito, muito irado mesmo. E mano, tá todo mundo jogando aqui, todo mundo dos Blacks tá jogando, então mano, vem jogar aqui com o Einstein, que mano, tá muito épicos aqui. Eu no caso eu gravo meu primeiro vídeo agora, porque eu tava só jogando por diversão. E mano, eu tô level 161 já, eu tô com algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês, algumas eu vou mostrar como que eu consegui, pra vocês entenderem como vocês pegam também, beleza? Eu tenho muito a agradecer ao Roblox Piece por tudo que ele me proporcionou e me proporciona até hoje. Não só pra mim, como vários amigos meus, como o Kodak, por exemplo. Vários amigos meus destouraram por causa desse jogo e mudaram completamente de vida graças a ele. Eu tenho muito a agradecer tanto a ele, tanto a vocês por me acompanharem por todo esse tempo. De verdade, obrigado, vocês mudaram a minha vida. Eu agradeço muito a isso, tanto que eu faço muitos vídeos, muitas vezes dando premiações pra vocês por fazer alguma coisinha do jogo. Então muito obrigado a todo mundo aí. Infelizmente, o Update 7 foi o pior Update do jogo até hoje, na minha opinião. Mas, eu não sabia o que estava por vir. Porque logo depois, iria chegar o Update 8. Você não deve ter percebido, mas o nível máximo do jogo não subia desde o Update 5. No Update 5, o nível máximo era de 750. Isso permaneceu até o Update 8. Mas no Update 8, foi chegado o segundo oceano do jogo. O único Update que raipou completamente o jogo. Nesse Update, o nível máximo saiu de 750 e foi pra 1000. Foi adicionado o novo Boss Rage do Barba Negra. E 5 novas ilhas. A nova Fruta da Barreira e 5 novas espadas. Sendo 3 delas as 3 espadas do Zoro. A Sadi, a Shisui e a Iwando. Também foi adicionado o novo estilo de luta que pra época era o melhor, o Dragon Breath. E 6 novos acessórios, incluindo a capa do Barba Negra e o óculos do Doflamingo. Que até hoje são acessórios muito utilizados pelos jogadores. Isso foi adicionado lá no Update 8. Também foi adicionado o novo sistema de farm de frutas. Pô gente, a única forma de farmar fruta era você comprando na loja ou esperando fruta spawnar. E agora a gente tinha a opção de esperar a Factory. Um lugar que abria a cada uma hora e meia e você ao derrotar esse lugar. Você ganhava uma fruta aleatória do jogo. E essa fruta podia ser utilizada por você ou dropada por algum amigo seu. Ou se jogada na água, tanto faz. Você fazia o que você quisesse com ela. Mas pra você ganhar fruta você tinha que dar mais dano que os outros players. E até hoje você tem que fazer isso se quiser uma fruta na Factory. Quem dá mais dano, ganha a fruta. Nessa época também foi adicionada uma arma muito utilizada até hoje pelos Bouch Hunters. O Acidum Riffle. Esse Acidum Riffle tropava da Factory. Quando você derrotava ela, você tinha uma chance de ganhar esse Acidum Riffle. E até hoje ele é muito utilizado pelos Bouch Hunters. Tanto pra stun, tanto pra quebrar haki. Por falar nos Bouch Hunters, agora o Bouch máximo era 10 milhões. Foi adicionado o item de Cea Beast pra quem conseguiu os 10 milhões de Bouch. Que até hoje é um item muito raro no jogo. Você pode parar literalmente um monstro no mar pra te ajudar a enfrentar outros NPCs de outras pessoas. Caso você esteja perto da água, obviamente. E agora você pode ter 2.5 milhões de Bouch. Caso você tenha derrotado apenas boss. Pra subir pra 10 milhões você tem que derrotar a player. Também foi adicionado no sistema de AK cada 500 mil de Bounty você ganha um bônus no PVP. E várias frutas tomaram rework. Como a Mera, Light, Ice, Yummy, Gomo, Buda, Fênix. A Bombe Fruta da Pata. Além da própria Magma também que tomou o rework. Foi adicionada a nova Game Pass Double Drop. Porque a capa do Barba Negra era algo muito raro de se dropar. E eles viram a necessidade de botar uma Game Pass pra isso. Além disso começou a ser possível dar presente pra outros jogadores por Robux. Você podia presentear seus amigos com Robux como a gente faz hoje. Esse era um dos maiores updates da história do Blox Fruits. Se não fosse por um update recente que teve. Mas eu vou fazer isso mais pra frente do vídeo. Mas esse aqui foi de longe o segundo maior update do Blox Fruits até hoje. Mas isso não iria continuar assim por muito tempo. Pois épocas sombrias se aproximavam. No update 9 o jogo teve que passar por algumas mudanças. Pra evitar não tomar um processo nas costas aí por copyright né. Onde eles basicamente estavam plagiando o One Piece e fazendo um jogo ilegal de One Piece. Eles mudaram algumas coisas. De Blox Fruits foi pra Blox Fruits. O nome de algumas frutas como Mera, Light, começaram a ser trocadas pra Flame, Ice. Coisas do tipo mudaram pra evitar copyright no jogo. E pra quem não se lembra esse tipo de coisa já aconteceu com o Shinobi Life. Onde depois virou Shindo Life. É algo bizarro que realmente podia acabar com o jogo. Então eles resolveram tomar um pouco mais de cuidado. Nesse update adicionaram uma ilha de neve no segundo mapa né. E também o Shiro de Luta do Super Humano. Que pra época era o melhor Shiro de Luta do jogo. Adicionaram também uma das minhas frutas favoritas. Que atualmente tá com o Jolofote virado pra ela. A Mochi. E também o nível máximo subiu pra 1100. Além de que agora era possível você juntar as 3 espadas do Zoro que eu falei anteriormente. Pra poder formar a True Triple Katana. Nesse update as coisas começaram um pouco mal como eu disse. Porque a ilha era uma ilha aleatória. O jogo teve que mudar completamente por causa da preocupação com o copyright que poderia vir pro jogo. Mas pros jogadores ainda tava ótimo. Porque a gente tinha ganhado a Mochi e a True Triple Katana. A gente tava muito feliz com isso. Fora o novo estilo de luta que era bem OP também. Mas as coisas ainda podiam piorar. No update 10 do Blox Fruits iria completar apenas 1 ano de vida. Em 1 ano eles atualizaram 10 vezes o jogo. O que é muita coisa pra pensar hoje em dia. E você deve imaginar que foi um update incrível. Mas na verdade foi um update bem bosta. Nesse update foi apenas adicionado a ilha de Punk Hazard. Adicionaram a fruta da OP. Que no início era bem legal. Mas depois todo mundo viu que era uma bosta. Aumentaram 150 níveis por nível máximo. E isso pode parecer ser muita coisa. Mas o jogo tinha ficado 3 meses a atualizar. Pra vir praticamente nada de muito legal. Os players estavam muito revoltados. A moral do jogo tava lá em cima. Pois já era 1 ano do jogo e o update 10. A gente queria algo muito especial. E acabou não recebendo nada de muito legal. Como eu disse anteriormente. Em 1 ano o jogo atualizou 10 vezes. Isso é praticamente uma atualização por mês. E agora a gente teve que esperar 3 meses pra vir apenas isso. O que foi bem deprimente. Isso revoltou um pouco a galera do jogo. Mas as esperanças nas futuras atualizações ainda estavam lá. Então só continuamos jogando. Pra ver no que ia levar. O update 11 foi um update bem legal. As 3 primeiras frutas que tomaram a despertar. Foram a Quake, a Mera e a Ice. E com isso tivemos o novo sistema de Raid e de Shard. Por mais que esse sistema pode parecer legal no começo ali. Com o tempo aquilo ficou cada vez mais maçante e chato. Porque era sempre a mesma coisa. E várias vezes eles não adicionavam nada de legal. Apenas pra dar um rework na fruta. Que eles chamam de despertar. Nada contra o despertar atualmente. A Fênix, por exemplo, tá incrível. A Moti tá ficando incrível. Mas naquela época não era nada demais. É só você comparar a Mera antiga com a Mera atual. Não é nada demais. A partir do update 12. Todos os update. Eram basicamente uma nova ilha. E um despertar de fruta. E como é isso despertar basicamente um rework. Eles só trocaram a animação. Porque as habilidades já estavam prontas. Era só trocar a animação. A gente praticamente não tinha nada de novo. E os update demoravam muito pra sair. No update 12 em específico. Tivemos o despertar da Light e da Dark. E também. A gente teve ali. O update de Halloween. Com isso veio aquele barco fantasma. Todo cagado do segundo mapa. Que até hoje eu chamo de navio do holandês voador. Além disso foi adicionada a raça Go. Que pra mim é uma raça bem passada batida. Ninguém liga muito pra raça Go. E também foi adicionar o sistema de títulos. Que é puramente estético. E três meses pra tudo isso. O que foi bem bosta. O update 13 foi o update onde tivemos a Dragon. Uma das frutas que até hoje é uma das mais temidas e amadas pela comunidade. A fruta mais cara e mais rara do jogo. Uma das frutas mais OP's do jogo. A Dragon é uma fruta que tem muito a se falar sobre ela. Além disso. Adicionaram o despertar da String. O que pra mim foi um dos melhores despertacos que eu já vi até hoje no Blox Fruits. Adicionaram o Death Step. Um chute de luta muito forte. E até hoje a espada mais forte do jogo. A Rengoku. E sim, a Rengoku é a mais forte do jogo por causa dos danos de fogo que ela causa. Também foi adicionado eventos de Natal. Esse update em si foi até que interessante. Foi três meses pra chegar ele. Mas interessante pela Dragon. Já que a Dragon era novidade no jogo. Eu não lembro, mas eu acho que nem o King Piece tinha Dragon na época. Então tá todo mundo muito esperançoso pela Dragon. E ela finalmente chegou. Junto ao despertar a String. Que foi algo muito inovador aquele ataque dela do C. Enfim. Basicamente. Esse aqui é um dos últimos de update do segundo oceano. Porque em breve a gente entra na melhor fase do jogo. Antes do update 15. A moral do jogo não tava lá aquelas coisas. O update demorava muito pra sair. E quando saíram não tinham praticamente nada demais. O update 14 apenas tirou o evento de Natal praticamente. Botaram a ilha de Onigashima. Que é uma ilha que eu considero uma aposta pra upar. Mas nem a gente sabia que ela era oficialmente a última ilha do segundo mapa. E isso aumentou muito o hype no jogo. Botaram a despertada Rumble. Que é a fruta do raio. E também o novo estilo de luta. O Sharkman Kung Fu. Colocaram também a raça Cyborg e o Polo V2. Que é uma raça e uma espada muito utilizada pra PVP até hoje. E como é isso? Pode parecer até que é muita coisa. Mas foram 3 meses pra fazer isso. O que é bastante tempo. 3 meses pra mudar uma animaçãozinha que eu ali. É muito tempo. Eles deviam ter feito muito mais coisas por esse tempo. Vai por mim. Eu tenho um amigo que faz jogo. E eu sei quanto tempo demora pra fazer esse tipo de coisa. 3 meses é muito tempo. Então eu e várias pessoas estavam meio frustradas com o jogo. Mas como eu disse. A última ilha do segundo mapa do jogo já tinha sido lançada. E agora a gente tava no hype absurdo pro terceiro oceano do Black Streets. Com a chegada do update 15. O terceiro oceano veio. E com isso o maior update do jogo até hoje chegou. Com ele nós tivemos 5 novas ilhas. O novo nível máximo agora era 2000. Lançou o atual melhor estilo de luta do jogo. O Electric Clown. 5 novas de espadas. Sendo elas. Giamma Tuxita. Dark Dagger. Kanwander. E Twin Hooks. 8 novos de acessórios. E surgiu o arco da Boa Hancock. Que é muito utilizada pro PVP até hoje. Além disso foram adicionadas 7 novas frutas. Sim. 7. Novas frutas. A Venom Spin. Dor. Kilo. Diamond Love. E Falcon. Algumas dessas foram levadas de lado. Outras são levadas até hoje pela comunidade. E amadas. Como a Dor. E a Venom. Acho que só essa. Além disso tivemos o despertar de duas frutas muito importantes pra comunidade. A Magma. O despertar da fruta. Que até hoje é a fruta mais forte do jogo. Com o despertar obviamente. E a Buda. Que é a fruta mais OP pra farm do jogo. Também foi implementado o novo sistema de troca de frutas. O Haki da Observação V2 juntamente com o Haki colorido. Missão secreta. E também a nova Boss Rage do Hippie Indra. Esse foi o melhor update do jogo até hoje. Nada foi tão grandioso quanto o update 15. Após dele tivemos o update 16. Com o Thriller Barker adicionado em novo Boss Rage do Halloween. Com o drop da Foice Mítica. O que é bem legal. Além disso também foi adicionado um novo estilo de luta mais forte do jogo. O Dragon Tailon. O terceiro mapa do jogo tava muito hypado. Até chegar o update 17. Que é o update atual. Hoje em dia o update do jogo é o update 17 parte 2. A parte 1 foi adicionada Holy Cake. Um evento de Natal. E o Boss é Big Mom. O que é um Boss que a gente queria ver há muito tempo. Fora a própria ilha de Holy Cake que a gente queria muito ver. Além disso foi adicionada a espada dela e a fruta dela. Que também é uma outra fruta que a gente queria ver há muito tempo. E finalmente entrou pro jogo. Veio despertada a fruta da areia. A Suna. O que é uma fruta que foi adicionada muito tempo atrás. E ela finalmente ganhou um despertar. E ela ficou simplesmente incrível. Esse foi o 17 parte 1. Porque o parte 2 veio outra extensão de Holy Cake. Já que Holy Cake na verdade é um arquipélago. E não uma ilha em si. Com essa extensão de Holy Cake tivemos o Boss Race do Katakuri. E também o despertada a Fênix. O que é uma das frutas mais OP's do jogo. Uma das frutas mais completas do jogo. Fora que tivemos a confirmação que no update 17 parte 3. Teremos o despertar das frutas mais amadas da comunidade. A Mochi. A fruta do Katakuri. Também teremos o Super Human V2. O que pra época o Super Human era o mais forte. Hoje em dia já não tá mais tão assim. Mas a confirmação do Super Human V2 entusiasmou muito a galera. Teremos também o Boss do Katakuri na forma suprema dele. O que o Boss hoje atual do Katakuri é muito difícil. Eu imagino a forma suprema. Uma nova arma pro jogo. Uma nova fruta que a gente também não tem formação ainda. E também teremos despertar de raça. Como por exemplo eu chuto a forma Sulong dos Mink. O que seria bem legal. O oceano do jogo também vai mudar. Vai sair daquela planície toda. Vai ficar isso daqui. E também vai mudar completamente todos os modelos de frutas do jogo. O terceiro oceano do jogo até então foi só um hype absurdo. E a gente tá muito entusiasmado pro próximo vídeo update. E cada vez mais esse jogo já tá trazendo mais e mais pessoas pra dentro. Não só do Roblox. Mas tem pra comunidade de One Piece. O Blox Frits barra Blox Piece. É um jogo que deve ser muito respeitado. E com certeza mudou a vida de muitas pessoas. Não só como a minha e dos meus amigos. Como também tem certeza que é a sua aí. Você já deve ter se divertido muito. Deve ter sido em situações muito difíceis por causa do jogo. Deve também ter conhecido novas pessoas. Ter feito novas amizades por causa do jogo. Então eu imagino que esse jogo tem mudado a vida de muitas pessoas. Estamos todos animados pra saber o futuro do jogo. E eu sinceramente quero saber de você aí em casa. O que você acha que vai ter no futuro do jogo. E conte aí pra gente a sua história sobre o jogo. O como você gosta do jogo. Ou o que aconteceu com você jogando esse jogo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu posto vídeo todos os dias de 18 e 15. Deixa o like, se inscreve e é isso aí. Até amanhã. Falou. Tchau. 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 Tchau.